E aí, galera! Sejam bem-vindos ao canal do Café, eu sou o Renato. Eu sou o Denji. Mentira, eu sou o Ricardo. Quase que eu morfei aqui. Hoje a gente vai ver aqui, faz tempo que a gente não traz o videozinho do Okado. Ran-dan-dan, Denji, Chai-sou-mei. Faz tempo que não tem música do Denji também. Então vamos. Enquanto o Ricardo me atrapalha mais uma vez, comenta aí. Ricardo atrapalha. Deixa eu falar com o Fê aqui. Olho no olho. Para de confundir o Ricardo comigo. Quem tá aqui? Toda hora os caras falam, ah, o Ricardo não sei o que. O Renato não sei o que. Eu vou ver você, não é nem eu. A gente fala no começo do video quem é quem. Bora. O Ricardo tá animado hoje. Tem público. O que? Calma. Voz maquima. Nicky Mo. Faz tempo que a gente não vê nada da Nicky Mo, né? Edição por um monte de... O cara é mix. Ah, foi tudo Okabe. Bora. Um, dois, três e... Play. Faz tempo que a gente não vê uma música nessa pegada também. Esse é o vídeo do Faz Tempo. Faz tempo que não vê a música do Denji. E sabe o que eu percebi? Ouvindo as músicas. E eu tirei algumas. Eu vou voltar por lá no Instagram e tal. A galera curte um negócio meio... Duas notas. Sim. E o refrão são três. Mas geralmente um verso são duas notas. Ficando aquelas duas notas, né? Sim. E tipo, faz os quatro tempos ali e depois vai pra outra, basicamente, né? É, duas notas. Faz um ciclo, aí vai pra outra. Boa, Beynal! Sacou? É bem comum, né? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem. Que minha mente já não tá só Tô escutando o barulho do bota Tô tomando cuidado Ficou só de praia Cara Cara O diabo dançando ali mano Cara Vou ter que bater palma Que posso? Quem me permite? Perdição? Não só mano Tudo O audiovisual No geral Desse refrão Tá ligado? A música Putz Eu não sei se eu volto Eu vou voltar Vai ter o refrão de novo 1 e 9 Vai É que eu não sei se ele vai repetir né Mas tipo Ah ele vai repetir né Foi Calma O refrão entrou aí pô Não foi aqui ó Pera Teve uma passagem ali rapidão Vou colocar a sua frente Aqui ó Porra Na moral A hora que ele entra E pá Muda pra essa edição Cheio de brilho do Do mangá né Tô escutando o barulho do bota Aqui é a MV né Muito foda E aí o beat entra com esse agudão Muito louco Muito da hora Eu achei foda E aí ele vem com Com gutural também e tal Não sei você Mas isso aqui eu achei bem impactante Esse trecho todo aqui do refrão Bem legal Maneiro Meu coração se rendeu quando eu vi você Entre vida e morte eu escolho viver Cachorrinho da maquina Gargarário pode crer Essa mina é um sonho Então ela vou ter Trabalhando pra esse mulher Só que pra mim você é um cuzão Essa processa me persegue Eu sou gato eu tenho uma visão Eu não vou virar anjinho de mocega à toa Eu fui treino mas você sabe que tô acostumado Otário Tá com gosto ruim dentro da boca Você é porque eu disse tem um sangue bem amado Você não gostou do meu sangue é que eu não te avisei Eu sou meio demônio Você errei esse otário Eu sou meio demônio Eu gosto do meu sangue é que eu não gostei Gente, eu não gosto do meu sangue é que eu não te en dancing Não vou me abstrair Essa alternating Eu não gosto da Psalm Caralho 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 Meu coração foi de base e voltou pra casa ... ... ... DADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADAD Queiba Queiba Que provavelmente não 와 Eu me conheço Ainda não ridge Por que não me importa Provavelmente não me importa Mas a voz me acaba A minha voz Meu corpo se move, corpo se move Meu corpo se move, você matou a power Então, quer dizer que tudo era uma mentira Ilusão, éramos pessoas pro jogo da máquina Meu demônio você quer, então ele cederá Eu já perdi meu controle, não tente me controlar Gente, aumenta de falta, porra Cair do seu fundulho ou sua puta Eu vou te matar, toda essa merda é sua Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar Eu vou te matar, eu vou te matar Eles me chamam de herói do inferno Desculpa! Chegou your your É só Se foda todo mundo eu só quero pegar os bens Vão do lado de ninguém, eu só tô dizendo dinheiro Fica falando merda, eu vou te arrepender Não pode o demônio, tem senhor, mas não é É só Do lado de ninguém É só Isso é isso, é isso, é isso, é isso É isso, é isso, é isso Cara, tinha um telefone tocando, eu nem ouvi Boa O Denji é... Eu não sei se o Denji ou se o... O anime no geral, mas é meio Redpill, não é, mano? Não passa um ar? Eu não assisti esse anime Eu curti muito o refrão, mano Sério, eu curti bastante o refrão Eu gostei, e a mudança do refrão eu achei louco também Tanto a questão da letra e tal Quanto a brincadeira do run-dun-dun-dun Muito legal, velho Ah, e teve alguém que comentou ali, eu vou comentar também O instrumental ficou Bem legal mesmo Bravo, o beat ficou muito bom, mano Do... Do Inside Do Inside, parabéns, mano Bem foda, mano É um dos melhores que eu ouvi esse ano, talvez Não sei, mas... Não sei Bem legal Eu achei legal, mano Edição também, o Ricardo sempre cortando a cabeça ali, ó O gigante É O gigante acordou Eu... A edição também ficou muito foda A gente tem que parabenizar aqui Porque... A questão do trabalho artístico, da composição mesmo Do trabalho de cores e tal E do timing Concordo Achei bem maneiro Eu não sou um especialista em edição Mas eu falo aqui como fã mesmo Porque eu amo a parada que eu admiro Ah, mas geralmente a galera fala mais como fã, eu acho, né Acho que sim Bom, até aí, você gostou do vídeo? Comenta aí Curta, compartilha, se inscreve no canal Nos siga no Instagram Por favor Deixe um beijo, um abraço Olá Olá, papai, Luciano Pode pôr no vídeo aí Tchau Tchau